Oi, eu sou o Gaspar, do canal Cultivando. Hoje eu vou falar sobre como reproduzir suculentas usando só algumas folhas dela. É isso mesmo, a gente consegue criar uma planta inteira de suculentas usando só uma folha dela. Até é possível reproduzir as suculentas por meio de sementes também, mas na maioria das vezes não é isso que é feito. Uma coisa estranha é que quando a gente faz isso, a gente gera plantas geneticamente idênticas, ou seja, são clones da planta mãe. Mas não é que nem a ovelha dolly, é muito mais simples do que isso. Quem diria? Já existem clones faz tanto tempo e ninguém sabia disso. Mas vamos ver como é que se faz isso? A técnica é bastante simples, mas tem alguns detalhes que você precisa prestar atenção antes de começar. Comece tirando algumas folhas já bem formadas da planta. Não pegue folhas muito pequenas e nem folhas murchas ou machucadas. É importante arrancar as folhas bem pela parte que está grudada no caule. Se você quebrar a folha virando para o lado, geralmente fica mais fácil quebrar no lugar certo. O que você não pode fazer é quebrar a folha no meio. Se isso acontecer, jogue a folha fora. Isso porque a parte que gera brotos é a parte que liga a folha com o caule, que normalmente é a parte mais clarinha. O ideal é que você deixe essas folhas secando na sombra durante uma noite, em um processo que se chama de cura. Na realidade, isso serve para que o machucado aberto se cicatrize, evitando que os fungos da terra ataquem a folha e acabe matando ela. Deixei para terminar na manhã seguinte. Ah, antes disso, se você está gostando do vídeo, por favor, dê um joinha aqui embaixo. E para acompanhar os próximos vídeos que eu postar, não se esqueça de se inscrever no canal apertando o botão e também aperte o sininho que está logo do lado dele. Vamos voltar para a manhã seguinte do que eu fiz aquilo lá. Pegue um vaso ou uma bandeja que precisa ter furos de drenagem embaixo. Esses furos servem para que, se a gente regar um pouquinho demais, o excesso possa escorrer por baixo, não deixando a terra inundada. O vaso pode ser de plástico mesmo, mas como eu gosto muito de vasos de barro, eu optei por usar um, mais uma vez. Para o substrato, o melhor é usar uma mistura de areia e terra vegetal, podendo ser metade-metade, que nem eu fiz aqui. A areia serve para ajudar a melhorar a drenagem da água do vaso, que é essencial para as suculentas. Mas você também pode usar terra vegetal comum, desde que a água escorra com facilidade por ela. Só tenha certeza que a terra não vai virar um tijolinho depois que você regar, senão as raízes da suculenta não vão conseguir se desenvolver lá. Coloque o substrato no vaso, deixando alguns dedos de distância na borda. Se você quiser colocar uma telinha ou umas pedras no fundo do vaso, para que o substrato não escorra pelo buraquinho, você pode colocar também. Mas saiba que a terra só corre risco de escorrer durante as primeiras regras mesmo. Depois a terra vai ficar mais firme, vai ficar mais durinha e ela não cai mais. Eu acabei não colocando nada aqui. O ideal é que agora você molhe bem a terra do vaso. Porque é melhor você molhar aqui agora bem antes de plantar do que depois, para que a terra se assente bem e as folhas não se bagunçem depois, quando você for regar. Pode parecer até estranho, mas nesse método de plantio que eu vou mostrar aqui, você não deve enterrar as folhas. Você só deve colocar a base... aliás, você só deve colocar as folhas sobre a terra e apertar de leve, para que a folha fique bem assentada. Até tem quem enterre a base das folhas, que também pode dar certo, mas não é o que eu vou fazer aqui. Aqui eu coloquei umas folhas da planta de Jade, que é mais difícil de se reproduzir só com as folhas. Elas provavelmente não vão crescer, mas eu vou colocar aqui elas no meio para mostrar uma coisa. Pronto. O plantio em si está pronto. O importante agora é deixar o vaso em um local bem iluminado, mas sem muito sol direto. Para estimular o desenvolvimento das mudinhas, é importante que você mantenha o ambiente sempre levemente úmido. Fiz isso borrifando água sobre as folhas uma vez por dia. Isso pode até parecer estranho, porque as suculentas adultas não podem ser regadas todos os dias, para não apodrecerem. Mas como ainda não existem muitas raízes desenvolvidas, a água acaba ajudando elas. Só não deixe a água empossada lá. Nem no vaso e nem no pratinho. Agora, o que você precisa é de paciência e de cuidado com o vaso. Com o tempo, você vai ver que pequenas raízes vão começar a se desenvolver e junto vão começar a parecer pequenas mudinhas. Essas folhas foram plantadas há exatos 20 dias e estão começando a ficar mudinhas. Algumas delas já estão mais adiantadas e uma das folhas, pelo visto, não foi para frente mesmo. As folhas da planta de Jade até agora não brotaram nada, como eu já esperava que acontecesse. Mas elas ainda têm chance de vingar, então vou deixá-las aí. Para essas plantas que não são facilmente reproduzidas pelas folhas e também para praticamente todos os outros suculentas, eu vou ensinar em um outro vídeo a técnica de reprodução por estaca, que é um jeito até que bem mais fácil e de crescimento mais rápido de multiplicar suculentas. Mas, convenhamos, reproduzir por folhas é mais emocionante. Aliás, se tiver algum tema que você queira que eu responda em um vídeo futuro, deixa eu saber escrever no comentário aqui embaixo também. No começo, essas mudinhas vão puxar o alimento armazenado nas folhas gordas da suculenta, crescendo com esses nutrientes dela. Isso vai fazer com que a folha mãe passe a ficar cada dia mais murcha, até que um dia ela vai ficar completamente seca e vai morrer, restando só a muda filha dela, que vai passar a viver a sua vida própria. Como essa aqui que eu já tinha plantado há algum tempo. Quando elas estiverem maiorzinhas, passe a regar com bem menos frequência, só quando a terra realmente estiver bem seca, porque senão a planta vai acabar apodrecendo. Quando essas plantas atingirem um tamanho razoável, você vai poder transplantar elas, ou seja, tirar desse vaso e plantar em um outro vaso. Eu vou ver se eu mostro um dia como vão ficar essas mudas aqui que eu plantei para vocês poderem ver. Duvidas? Deixe um comentário aqui embaixo. Até a próxima!